Olá, pessoal! O mundo do cinema tá de luto. Faleceu nesse domingo, dia 3, a atriz Tânia Roberts. Vocês vão se surpreender quando vocês souberem quem é Tânia Roberts. É uma artista norte-americana. Ela tinha 65 anos, gente. Olha só como ela se machucou. Ela tava hospitalizada desde a véspera de Natal, no dia 24. Ela deu entrada lá no Hospital de Los Angeles no dia 24 de dezembro. Logo após, gente, olha só ela ter sofrido uma queda quando ela caminhava com seus cães. A informação aí do falecimento da artista foi confirmada pelo agente Mike em entrevista ao Hollywood Reporter. Bom, a Tânia Roberts desempenhou papéis marcantes ao longo da carreira dela, ficando eternizada no filme 007, Na Mira dos Assassinos, de 1985. A sua última obra como protagonista do 007 foi interpretada pelo ator Roger Moore. Antes de iniciar a carreira dela nas telinhas, a Tânia Roberts foi modelo. No trabalho inicial do mundo do cinema, se deu na temporada da série Charlie Angels, As Panteras. Ela era das Panteras, pessoal. Tânia Roberts foi da última temporada, porque teve cinco temporadas das Panteras. Ela foi da última temporada até a quinta, né? Teve cinco temporadas e ela foi até o final da quinta temporada. Depois acabou-se a série das Panteras. Outra personagem marcante que vocês devem se lembrar da Roberts, ela se deu num filme chamado Xena, A Rainha da Selva, gravado em 1984. Quem foi dessa época aí de 80 se lembra muito bem do grande sucesso que fez esse filme aí nos cinemas. Muitos fãs aqui do Brasil lamentaram nas redes sociais a perda aí da atriz, porque ela foi, ela era muito linda, né, gente? Fez papéis marcantes que muitas pessoas lembram. Olha só o que um brasileiro disse, inacreditável. Outro dia assistia seus filmes na TV, no cinema a vida passa tão rápido. Obrigado, Tânia Roberts, disse aí um fã. Tânia Roberts foi uma das mulheres mais lindas do planeta, que a gente teve o privilégio de ver, de ser fã. Ela será sempre lembrada por ter feito Xena, né? A musa loura da floresta. Ela também fez a última Bond Girl do Roger Moore, o inesquecível 007. Olha só, pessoal, como que a atriz estava nos dias de hoje. Muito bonita ainda a Tânia Roberts era. O nome dela não é Tânia Roberts, esse era o nome artístico. O nome dela verdadeiro era Victoria Leigh Blum. Ela nasceu em Nova Iorque no dia 15 de outubro de 1955. Foi uma atriz norte-americana com um dos maiores sex symbols de Hollywood da década de 80, por sua participação aí na televisão Charles Angel. Ela era filha de um vendedor de canetas tinteiro. Aí ela abandonou os estudos aos 15 anos para se casar. Aí ela vive com o marido dela de cidade em cidade lá pelos Estados Unidos, até que a madrasta anulou o casamento dela. Aí ela volta para Nova Iorque, ela passa a trabalhar como modelo professora de dança. Aí ela se casa novamente com um estudante de psicologia. Aí que ela começou uma carreira como roteirista, depois que ela foi estudar para ser atriz. Ela trabalhou na década de 70 como modelo de comerciais. Chegou ao estrelato em 1980, ao vencer 2 mil concorrentes no papel de Julie Rogers, que seria a última temporada do seriado Charlie Angels das Panteras, que a fez aí explodir a popularidade dela. Aí que rende muitos convites para ela dos projetos ambiciosos. Ela foi capa da revista People e uma capa de um ensaio da Playboy em 1982. Nos anos seguintes, ela se tornaria um dos maiores símbolos aí da TV para fazer o papel principal de Xena, a rainha da selva, né? Ela tinha uma nova imagem ali de cabelos loiros. Ela é morena de nascença, que acompanharia ali pelo resto da carreira dela, sendo a principal Bond Girl no último filme do Roger Moore, com James Bond. Depois desses triunfos aí, na metade da década de 80, ela começou aí a não ter mais trabalho nos filmes. Como ela desejava, passou a estrelar filmes de ação, de televisão a cabo. Mas uma maravilhosa atriz. Bem, pessoal, para terminar, vou contar para vocês que a Tânia Roberts não teve filhos. Outra notícia bem triste, gente, é a atriz britânica Bárbara Shelley, mais conhecida pelos numerosos papéis que ela fez aí, filme de terror, incluindo ela fez o Drácula, o Príncipe das Trevas. Em 1966, ela faleceu aos 88 anos. O agente de Shelley firmou aí a notícia citando que a atriz estava internada por complicações, gente, da Covid-19. Shelley chegou a ganhar o título da rainha da Hammer, porque a Hammer, gente, era uma empresa que só produzia filmes de terror quando ela estrelou o Drácula com Christopher Lee no título dos filmes como Górgona, em 62, Rasputin, e O Monge Louco, de 64, e A Sepultura da Eternidade. Todos os filmes de terror. Ela fala, ela contou numa entrevista dela, que quando ela começou a fazer filmes lá da Hammer, todos os atores clássicos da época desprezavam o terror. Mas a verdade é que as outras personagens que ela fez, ela diz, não são lembradas por ninguém, enquanto as personagens que ela fazia de terror construíram a base dos fãs que ela tinha na época e até os dias de hoje. Ela falou que ela é muito grata a esse tipo de filme e, por isso, ela sempre se comove quando pedem um autógrafo pra ela. O filme dela, The Dark Angel, de 1989, foi o último trabalho dela antes da aposentadoria. Tá aí, gente, mais uma atriz belíssima e que perde a vida para a Covid-19. E aí, gente, mais uma atriz belíssima